Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pelos meus hidratantes corporais prediletos. Então eu vou explicar pra vocês um pouquinho das fórmulas deles e também o que é melhor. Será que é melhor usar um óleo hidratante corporal ou usar um creme hidratante corporal pra pele ressecada, quando a pele já tá mais seca? O que será que funciona melhor? Eu vou explicar tudo pra vocês no vídeo de hoje. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Dra. Grace, tenho doutorado em Ciências Farmacêuticas e esse canal aqui, tu vai entender tudo sobre o mundo dos cosméticos pra fazer melhores escolhas na hora da tua compra. Então se tu é novo por aqui, já te inscreve pra não perder nenhum vídeo que eu tô postando aqui toda semana pra vocês. Então eu pensei em fazer um tour pelos meus cremes hidratantes corporais, vocês já me perguntaram também em relação a se é melhor usar o óleo corporal ou se é melhor usar o creme hidratante? O que vai ser mais benéfico pra recuperar a nossa pele? Eu separei aqui, eu fiz um top 5 hoje pra vocês. Vou explicar tudo como eles funcionam. Eu também tava pensando em fazer um vídeo assim, organizando o meu armário de cosméticos porque eu ganho bastante coisa pra testar e também eu compro bastante coisa pra testar aqui pra vocês e pra trazer conteúdos bem enriquecidos aqui com produtos, né, pra vocês. Então assim, meu armário tá um pouco bagunçado de cosméticos e a minha dúvida é se vocês querem ver como é que eu vou organizar esse armário, se vocês querem saber um pouquinho. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá o antes e aí eu vou gravar esse vídeo pra vocês verem depois. Eu vou gravar aqui com o meu celular pra vocês verem o antes. Então aqui, ó, pessoal, essa é a parte onde eu guardo os meus cosméticos, eu tô precisando organizar um pouco ele. E eu tenho também aqui alguma coisa de que eu gosto de pintar minha unha em casa. Então aqui tem maquiagens, perfumes, creme pro corpo, tem máscara facial também. Eu posso ir mostrando os produtos pra vocês e ir explicando um pouquinho o que que eu gosto, o que que eu não gosto aqui em relação aos produtos, o que que eu aprovei, o que que eu não aprovei. Então a gente pode conversar um pouquinho sobre essas fórmulas. Eu também tenho aqui alguma coisa de serums, ó. Aqui também tem perfume. Aqui eu tenho alguma coisa, eu vou mostrar pra vocês agora os hidratantes. Esse aqui eu vou testar e eu vou trazer pra vocês também esse que eu ganhei. Daí eu vou trazer pra vocês no vídeo da vitamina C, que eu acho que vai ficar bem legal de mostrar ele aqui. E acho que é isso, assim. Daí eu vou organizar os produtos e mostro tudo bem certinho pra vocês. Os meus hidratantes. Então assim, ó, o que que é melhor? Usar um óleo ou usar um creme hidratante? Hoje eu tenho esse óleozinho aqui, que eu ganhei da minha cunhada. Ele é ótimo pro corpo, já vou falar um pouquinho pra vocês. E eu também tenho hidratantes, tá? Que eu vou mostrar aqui. Então assim, ó, o óleo, ele vai fazer uma camada na nossa pele. E aí ele vai fazer como se fosse uma barreira de proteção. A água que tá na nossa pele, que já que a nossa pele já tá hidratada, esse óleo, essa água não vai sair, porque esse óleo vai fazer uma barreira impedindo a saída dele, tá? Então é como se fosse uma película, que a gente vai tá colocando aqui no nosso, na nossa pele e também vai dar uma maciada com certeza. Mas assim, ó, o que que vai trazer mais hidratação? Uma recuperação pra nossa pele? É daí a loção hidratante, são as emulsões. Emulsão é a junção de água com óleo, tá? Eu não quero fazer um vídeo tão técnico aqui pra vocês, quero fazer um vídeo mais prático. Então assim, quando a gente tem um creme hidratante, ele vai, como a própria palavra fala, né? Hidra. Ele vai tá trazendo de volta a água pra nossa pele e recuperando. Então o que realmente vai recuperar a nossa pele é o creme hidratante, tá? Se tu tá com a pele ressecada, eu te indico o creme hidratante. Então assim, ó, vamos dizer que tu tá com a pele ressecada, que ela tá um pouco esbranquiçada, aí eu te indicaria, sabe esbranquiçada quando a gente até coça, né? Uma pele que ela tá desidratada, ela coça, e ela fica com a barreira cutânea, essa barreira de proteção ali da nossa pele danificada. E o que que pode acontecer é que essa pele, ela vai desenvolver alguma infecção, então não é legal a gente tá com a pele muito seca, muito desidratada. Então cuida muito, assim, nos teus banhos, tá? Não toma banho quente, porque realmente a água quente do banho, ela vai desidratar a pele. E outra questão também, é que a hidratação, ela vem muito de dentro pra fora. Então tomar bastante água, a gente tem que tomar, assim, eu procuro tomar dois litros de água por dia. Então de manhã, eu procuro tomar um litro, eu já encho, eu tenho uma garrafinha de um litro, eu já encho ela, e durante a manhã ali, eu vou tomando essa água, e aí depois de tarde, eu procuro tomar mais um litro de água. Não é sempre que eu consigo, né? A gente, principalmente no inverno, assim, é um pouco mais difícil, mas a gente tem que ter por esse hábito, pra manter a pele hidratada de dentro pra fora, tá? Não, né, apostar todas as fichas no creme hidratante. Mas assim, ó, eu gosto, pra você, de indicar, assim, é o ser a ver, quando a pele, ela já tá com essa, essa barreira mais danificada, com esse problema, assim, na hidratação. Aqui tem uma tecnologia de hidratação, que vai liberando ao longo do dia, por isso que eu acho bem interessante esse creme. Ele tem na apresentação loção, também, que é um pouco mais leve, e que muita gente até utiliza no rosto, como um creme hidratante. E sim, ele é pro corpo e pro rosto. Ele tem aqui, três ceramidas, as ceramidas, elas fazem essa barreira de proteção, aqui na nossa pele. De uma forma natural, a gente tem a ceramida, só que quando ela tá ressecada, é porque ela tá com essa falta das ceramidas, né, falta desses óleos. E aqui também tem o ácido hialurônico, que faz essa hidratação, retirando a água do ambiente, né, desse próprio cosmético aqui, e devolvendo a hidratação pra nossa pele. O que que é legal dos cremes? Como eu falei pra vocês, que é uma junção de óleo com água, aqui a gente já tem a molécula de óleo, que vai fazer também essa película, evitando a perda da água. Então, o creme é a forma, assim, mais completa pra gente fazer a hidratação. Eu quero mostrar aqui, o meu até tá bem no final, porque eu acabo usando no rosto também. Ele muitas vezes, por causa de algum ácido, às vezes que sensibiliza a pele, eu uso num dia algum ácido, e no outro dia, eu uso só o creme hidratante. E aí, no inverno, eu usei bastante ele. O creme tem essa consistência aqui, mais grossinha, ó. E ele é bem legal, assim, super hidratante pra nossa pele. Ele não tem essência, tá? É bem específico mesmo pra pele que tá ressecada, daí não é interessante a gente passar um hidratante que é muito perfumado. Os hidratantes perfumados que eu tenho aqui, vou mostrar também os meus pra vocês, eles, assim, a pele não pode estar sensibilizada, porque a essência é uma causa de irritação da pele. Continuando, o tour aqui pelos meus cosméticos, eu tinha sempre uma mania de comprar vários cremes hidratantes da Natura, porque eu gosto bastante deles. Então aqui eu tenho dois ainda pra mostrar pra vocês. Esse aqui até tá pela metade, ele já é uma versão mais antiga. Esse aqui é de ameixa e flor de cerejeira, ele tem manteiga de cacau, óleo de linhaça, e ambos aqui, os dois, eles têm os prebióticos. Os prebióticos são alimentos pras nossas bactérias boas do corpo, e aí fazem esse reforço na barreira de proteção, e aí deixando a pele mais hidratada. Aqui também, então, a manteiga de cacau vai dar uma emoliência pra pele, vai devolver a maciez também, é bem legal. E esse aqui, ele é um creme sorbet, manga rosa e água de coco. Esse aqui, eles falam sorbet, mas ele tem uma textura como se fosse, ela é um pouco mais leve, como se fosse um gel creme. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ele tem um cheiro também bem gostoso. Esses cremes hidratantes da Natura, eu acho que eles são bem hidratantes mesmo. Cheirinho bem bom esse aqui de manga, ele é bem verão mesmo, sabe? Eles realmente cumprem com a hidratação, e deixam também a pele bem perfumada. Se tu usa, me conta aqui nos comentários, qual creme hidratante que é o teu preferido, que eu vou também gostar de saber, porque eu gosto de sugestões, e eu também gosto de fazer rodízio com os meus hidratantes, sabe? Então, eu vou sempre experimentando algum diferente. Então, eu tenho este aqui da Natura, que essa linha é a Natura Todo Dia. E esse aqui, que ele é um pouquinho mais antigo, ele é, eu acho que, da versão de inverno, se eu não me engano, esse aqui. E esse aqui já é bem verão, só que eu comprei ele ano passado, mas ele ainda está na validade. Cuidem, tá, da validade dos cosméticos de vocês, não usem produtos vencidos. Então, quando eu fizer a minha limpa ali no armário, eu quero também dar uma olhadinha nas validades das minhas coisas. Continuando, outro que eu indiquei já pra vocês, é esse aqui do Boticário. ele é uma forma diferente, ele é um gel mesmo, um gel com glicerina e ácido hialurônico. Então, aqui, a gente não vai ter aquela parte do óleo, né, que faz aqui, que segura, que eu falei pra vocês ali, que faz a barreira pra água não sair. Aqui, a gente vai ter uma forma diferente. Na verdade, ele tem até o óleo de quinoa aqui, mas ele é um pouco diferente, porque não é a emulsão aquela. Esse aqui, sabe o que eu acho mais legal dele? É o cheiro, assim, para ele, além dele hidratar, claro, né, ele tem um perfume, que parece que eu passei perfume quando eu uso esse aqui. Ele tem ácido hialurônico, aloe vera, que é um extrato bem legal de hidratação, assim, uma forma bem legal. Aqui diz que é uma fórmula ultra leve, não oleosa, que deixa a pele protegida. O meu cheirinho aqui é o de ameixa. Eu tenho também o perfume, o body splash, não é o body splash, acho que é o perfume. Eu posso mostrar também isso outra hora pra vocês, os meus perfumes. Antes de eu mostrar o meu primeiro lugar de creme hidratante que eu indico pra vocês, eu quero mostrar este aqui, só que esse aqui não é um hidratante, tá? Mas como a gente tá falando de produto pro corpo, eu queria já aproveitar e incluir ele aqui junto. Ele deixa, pra quem gosta, assim, de sair à noite, tá com a pele bem bronzeada, fica lindo, porque ele tem partículas de brilho. Eu vou mostrar mais de pertinho aqui pra vocês, vamos ver se vocês vão ver esses brilhos que fica. E eu não sei se vai dar pra enxergar. Mas ele deixa... É, eu não sei se vocês estão vendo aqui, porque assim, ó, ele é bem sutil, tá? Ele tem essas partículas brilhosas aqui dentro, ó. Pode ver que esse dourado dele aqui é só de partículas de brilho. Então, o que que ele faz? É deixar a pele mais iluminada, que eu acho bem legal, assim, à noite, quando vai sair pra jantar, ou alguma coisa assim, pra quem gosta de sair pra alguma festa. E outra questão também, que eu acho bem legal, é que ele tem um perfume muito bom. Então, indico... Vou deixar aqui os links pra vocês, tudo na descrição, tá? Pra vocês olharem depois com mais calma, ver todas as propriedades desses produtos. E se vocês se interessarem por algum caso, vocês estejam procurando algum creme hidratante, esse aqui, no caso, não hidrata, mas ele é mais como se fosse uma maquiagem. Só que assim, ó, maquiagem que eu digo, porque não traz muitos benefícios. Ele deixa a pele brilhosa, que eu não sei se vai dar pra ver. E, além de deixar a pele brilhosa, com essas partículas de brilho, assim, ele deixa um perfume bem legal. Então, eu gostei bastante. Eu quero mostrar pra vocês também o óleo que eu uso, esse aqui da Clarins. Ele é um óleo que tem um cheirinho, assim, de ervas. Porque, assim, ó, a ideia dele é ser 100% de extrato de plantas. Então, quando a gente passa, ele é como se fosse um tônico pra pele. Ele faz uma recuperação também da pele bem legal. E aí, no momento que tu passa, depois do banho ele, eu gosto de passar, assim, nas pernas, vem aquele cheirinho, sabe, de como se fosse uma aromaterapia. E aí, isso que é bem interessante também, porque ele relaxa, ele tem um cheiro, ele tem aqui notas de manjericão. E é bem legal. Ele é cheio de propriedades, assim, dos óleos medicinais aqui pra nossa pele. Então, eu indico. É assim, ó, é de botar bem pouquinho mesmo. Ele tem aqui 30ml, só que rende. Isso aqui dura muito tempo. Muito tempo mesmo, assim. E é bem legal, de vez em quando, de usar. Ou, ainda, às vezes, eu misturo no meu creme hidratante. Bem legal. Como eu falo de vários cremes Nivez aqui pra vocês, eu pensei, eu vou comprar o creme Nivez afirmador Q10 com vitamina C. Vou experimentar. E vou trazer aqui a minha opinião pra vocês. Então, é este aqui que eu comprei. Existe a outra versão, que é na embalagem azul escura. Essa eu ainda não provei, tá? Eu provei, que eu ainda não experimentei. Experimentei esse aqui primeiro. E aí, o que que eu achei? Como assim, ó, normalmente, os cremes Nivez, eles são mais pesados, né? E isso que me impressionou, que esse aqui, ele é uma textura bem leve. Porque, normalmente, ele não é feito, assim, muitos cremes, né, da Nivez não são feitos pra nossa pele aqui brasileira, que é, muitas vezes, uma pele mais mista, de mista oleosa. E a minha pele é mista. E aí, eu não gosto quando eu passo aquele creme hidratante e fica muito pesado, sabe? Ou ainda não absorve bem e fica grudento. Então, este aqui, eu me surpreendi. Porque ele tem uma textura leve, uma essência bem suave, bem legal. Olha, ele fica assim, ó. Não, sabe que... Eu sempre mostro, assim, pra vocês, porque, às vezes, a gente espalha e fica aquele branco e daí tu tem que ficar espalhando, né? Eu tenho um outro ali que eu até não coloquei aqui no meu top. Ele veio junto com perfume, então a ideia dele não é tanto hidratação, mas mais perfumar mesmo. E aí, fica aquele branco. Isso é coisa de creme mais antigo, né? E esse creme aqui, tu espalha e fica bem suave. A essência bem gostosa. Muito legal essa essência. E outra questão é que, assim, ó. A coenzima Q10, que é o que tem aqui nesse creme, o que ela faz? Ela vai melhorar o desempenho celular. Então, junto com a vitamina C aqui, que também vai dar uma revigorada, tá? Esse creme, ele tem essa ideia de trazer mais firmeza, mais elasticidade pra pele em 10 dias. Isso aqui, eu não posso dizer pra vocês se realmente em 10 dias, porque eu tô usando há pouco tempo. Então, é bem legal a proposta. Eu gostei. Gostei, assim, também por ser um hidratante leve em relação a estudos. Deixa eu falar pra vocês que não tem nenhum estudo que vai dizer que realmente 10 dias vai deixar a coenzima no creme e vai deixar a pele mais firme. Então, isso foi uma pesquisa, acredito que, da própria Nivea, né, pra trazer esse dado aqui pra gente. Mas, enfim, é uma proposta bem legal. São ingredientes bem bons mesmo pra pele. Com certeza, vai trazer algum benefício, né? Dizer que vai melhorar em 10 dias é realmente um pouco mais difícil, né, pra gente saber se isso vai acontecer. Então, se tu usa, se tu usou, conta aqui pra nós, deixa a tua experiência, tá? Isso aqui também, aqui esse canal é uma troca de ideias, uma troca de experiências, porque nada melhor do que a gente usar e contar o que a gente achou realmente se funcionou ou não funcionou. Lembrando também, né, que eu sempre falo pra vocês que a hidratação ela é de dentro pra fora, tá? Então, vamos cuidar, vamos tomar água, vamos comer frutas, verduras, ter uma alimentação bem balanceada também que é bem importante pra nossa saúde. Ah, e deixa mais uma coisa. Antes de eu terminar esse vídeo, vocês sempre me perguntam qual é que é o esmalte que eu uso, tá? E eu quero mostrar esse aqui que eu usei hoje, ó, pra vocês. Ele é da Risqué, Sol Laranja Anima é o nome dele. Então, eu vou deixar também aqui na descrição o link, tá? Daí vocês não precisam anotar, vocês vão direto ali pro produto. Como vocês sempre me perguntam, se eu me lembrar, eu vou sempre trazendo aqui pra vocês. E mais uma coisa, eu usei aqui nos meus lábios, eu comprei um rímel da Too Faced e aí ele veio junto de amostra. Não tem nada a ver com o vídeo aqui, né, em relação à maquiagem ou coisa assim, mas eu gosto de trazer algumas coisinhas também diferentes pra vocês, de fazer vídeos assim mais espontâneos. Se vocês gostam também, eu ia gostar do feedback de vocês, né, de vídeos assim mais naturais, não tão técnicos assim. Muitas vezes eu posso ir fazendo um equilíbrio, trazendo vídeos técnicos junto com vídeos mais naturais também, se vocês gostam, claro. e deixa eu mostrar aqui pra vocês que esse aqui é o gloss que veio junto com o rímel que eu comprei. A gente pode fazer um tour ali nas minhas maquiagens e eu mostro o rímel pra vocês também. Esse aqui que eu falei pra vocês, ó, ele faz um efeito de bocão, tá? Logo que eu passei ele, ele começa a pinicar bastante, bastante. Então isso estimula a circulação sanguínea aqui da boca e aí faz dos lábios, né, e aí faz com que dá esse volume, esse pump assim no lábio. Ele tem cheiro de babalô. Bem legal, achei bem interessante pra trazer pra vocês aqui pra quem gosta do lábio, não tem o lábio tão assim grande, tão volumoso, né, e aí não quer também fazer um procedimento invasivo, assim, um procedimento com agulhas. É uma ideia bem interessante usar um gloss. Claro que esse efeito ele é temporário, né, então eu passei agora aqui pra fazer o vídeo pra vocês. Gente, então eram essas as dicas que eu queria trazer no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um comentário aqui pra mim, tá, se tu gostou, qual é que tu usa, vamos interagir um pouco também, né, que assim o YouTube... Aí curte também, que assim o YouTube ele leva esse vídeo pra mais pessoas e assim também vocês estão colaborando com o crescimento do canal. Espero que vocês tenham gostado e eu encontro vocês na nossa próxima dica, então. Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma